Então, pro segundo desenho aqui do mangá eu resolvi fazer o Goku, mas vai ser um desenho assim, meio... O Goku não sabe o que tá acontecendo, eu pensei em fazer ele tipo, se tá transportando de alguma batalha pra algum lugar e sem querer chegou aí no universo de Naruto, foi o que me veio na cabeça. E sem querer aí eu desenhei ele muito grande, vocês vão ver aí, deixei o Goku muito gigante, aí eu já corri aí depois. Porque eu errei um pouco na mão, porque o ângulo que eu desenhei ele ficou um pouco estranho. E a mesma coisa do Madara eu vou utilizar nesse, aqui eu vou finalizar ele por fora, mas aqui eu vou fazer a base, depois eu vou apagar e refazer bem melhor. Aqui é só pra deixar uma base pra vocês, e tá muito legal de como tá ficando, tô gostando bastante. É um pouco complicado saber a ordem dos quadrados do mangá, é como se fosse um zigue-zague mais ou menos. Mas eu vou estudar melhor isso, é bem interessante fazer o mangá, então vocês deveriam tentar ir na casa de vocês. Aí é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, e vamos ver quem é que vai vencer essa batalha.